Fala aí, você que joga Green Soul. Aqui é o Shiryu e hoje a gente está fazendo um vídeo que a gente não faz há muito tempo. A gente vai lá para a zona 3 crânios para fazer um lote noturno. Outra coisa também que eu não faço há muito tempo é fazer uma gameplayzinha comentada. Esse vídeo vai voltar com essas gameplays. Eu acho bem legal, espero que vocês gostem. Está aí, tocou o sino. Vamos embora para a floresta de 3 crânios e ver se a gente acha o nosso nightcash. Bom, se eu estou postando esse vídeo, provavelmente vai ter nightcash. Só não sei se vai ser na primeira vez ou se vou ter que gastar mais energia para vir de novo para a floresta de 3 crânios. Vamos entrar aqui na nossa zona, vamos ver o que a gente acha. Se tiver bastante baú, provavelmente tem nightcash. Bom, vou vir aqui para o canto. O jeito que eu gosto de fazer é vir mais pelo canto. Aqui nesse cantinho. Aí daí eu começo entrando pelo meio do mapa. Eu acho assim mais fácil de você achar onde estão os baús. Vamos ver o que a gente tem aqui. Só um leproso. Vamos matar ele para limpar nosso caminho se a gente tiver que sair correndo. Geralmente é assim que eu faço. Vou limpando só os inimigos no caminho para gastar o mínimo de coisa possível para poder valer a pena vir aqui. Porque se não, gasta demais e acaba não valendo a pena. Bom, já vi um baú ali embaixo. A bruxa está chorando. Vamos ver se a gente não acha ela para ela não chamar todo mundo para cima da gente. Matar esse lobo aqui. Bom, aqui já achei a bruxa. Vou evitar ela. Vou ir para o outro lado. Bom, já vi um segundo baú ali. Mas por enquanto não tenho nenhuma aglomeração de baús. Então não quer dizer que provavelmente não tem nenhum Nightcash aqui por perto. Está vindo um inimigo correndo. Um lobo gigante. Vou atrair muitos inimigos. Não só sai correndo porque não quero gastar muita coisa. Só sai vazado do mapa. Não está parecendo que vai ter um Nightcash aqui. Vou dar mais uma averiguada. Ver se realmente não vai ter. Mas parece que não tem. Então a gente vai ter que correr para outra zona lá rapidão. Se não tiver. E voltar. Para ver se a gente dá uma sorte. Vou matar você aqui. Sai de perto. Pronto. Fácil. Morrer fácil. Com essa massa. Vamos pegar uns frutinhos aqui. Para relar um pouco. Vamos ver o que a gente tem aqui. Outro lobo gigante. Estou precisando de carne. Então vou matar ele. Para ver se a gente consegue acumular umas carnes. Para ir para a masmorra. Bom. Vamos lá. Vamos continuar. Ver se a gente acha o aglomerado de baús onde fica o Nightcash. Matar esse leprosinho aqui. Beleza. Já foi. Com uma porrada só. Ali tem um aglomerado. Mas também só tem três. Está muito separado. Provavelmente não vai ser Nightcash. Mas vamos tentar abrir um baú aqui. Que merda. Já veio um cavaleiro atrás de mim. Outro lobo gigante. Vamos matar ele. Porque eu quero a carne. E vamos matar esse cavaleiro também. Já que eu trouxe uma Claymore. Vamos matar ele. Caraca. Cavaleiro tem mais vida que o Renegado. O Renegado morre com quatro hits da Claymore. Ou Cavaleiro não. Que merda. Está aí uma coisa que eu não sabia. Mostrando. Estou percebendo isso agora. Vamos ver lá se a gente consegue abrir pelo menos um baú antes de correr. Porque dá tempo. A noite começou agora. Então a gente tem bastante tempo até acabar. Só tem um amaldiçoado aqui. Aqui dois amaldiçoados. Três amaldiçoados. Não. Dois amaldiçoados. E um lobo. A gente mata ele rapidão. E pega esse baú antes de a gente sair do mapa. Porque eu acho que não vai ter Nightcash aqui não. Vou pegar a carne aqui. Vamos ver o que é que vem. Às vezes tem uma arma para ajudar. Sempre é bom abrir os baús que estiverem fácil assim nessa hora. Não veio arma não. Mas pelo menos vem algum recurso. Sementinho. Estou precisando também. Eu acho que não vai ter mesmo não. Tem outro cavaleiro aqui. Nem vale a pena abrir esse baú. Vou só dar uma corrida aqui. Só para ter certeza. Mas eu acho que não vai ter Nightcash mesmo não. É. Vou sair do mapa. Tentar usar minha energia para ver se a gente dá uma sorte de achar um Nightcash. É assim que se faz. Para resetar o mapa. Corre aqui para a Floresta nível 2. Beleza. E volta para a Floresta nível 3. Agora já é outro mapa. Outros inimigos. Para quem não sabia disso. Vamos ver se agora a gente dá uma sorte. Beleza. Chegamos aqui. Pegar umas frutinhas. Para dar uma relada. Não, não. Vou pegar agora não. Vai. Vou só correr para o canto do mapa. Normal. Igual eu fiz a outra vez. Olha a frase do Eremita. Legal. Só preciso concluir minha cadeira antes de achar o Eremita. Senão não adianta. Vamos matar esse amaldiçoado aqui. Para abrir caminho para a gente chegar no meio do mapa. Beleza. Mais um globo gigante. Mais carnezinha que eu estou precisando. Morre fácil com essa massa. Depois eu pego essa carne. Bom. Já vi dois baús e bastante gente ali. Bastante. Opa. Três. Opa. Parece que a gente vai ter o Nightcast lá. Tem quatro baús lá em cima. Vou só dar a volta aqui para pegar um ângulo melhor para ver. Tem um leproso aqui também. Matar ele. Opa. Tem o Nightcast. Troca. Troca. Troca para a tocha. Um B. Nossa. Quase que ele me pegou. Bom. Pelo menos plantei o hóspede. Rápido. Atrair um lobo. E um Templário. A gente não quer enfrentar um Templário. Eu prefiro evitar o Templário a qualquer custo. Só dar uma corrida ali. Ver se é Nightcast mesmo. A gente sai do mapa e tenta pegar ele sem ativar o Templário. Beleza. Já vi as velhinhas ali. Sorra para fora agora. Achar o melhor caminho para chegar nele. Sem atrair. Hum. Que cara cabruxa. A bruxa está aqui. Só sai do mapa. Olha o Eremito. Ele me deu um tapão no meio das costas. Depois eu te pego. Pode deixar. É. Parece que a gente vai ter um Nightcast. Vamos ver se vai vir coisa boa. Olha só que beleza. Ainda vem um evento noite do cemitério. Quando a gente não está precisando ele aparece. Mas beleza. Vamos focar aqui no nosso lote noturno. Esse é o vídeo de hoje. Não é sobre cemitério. Então vamos voltar aqui e ver se a gente acha um caminho sem a gente atrair aquele Templário. Vamos lá. Vamos lá. Dois lobos. Três lobos. Bom. Bastante carne eu acho que vai ter para pegar depois. Está vindo mais alguém andando. Outro Cavaleiro. Vamos usar a nossa Claymore aqui. Para poder matar ele bem rápido. Nossa. Está vindo outro lá. Caraca. É um bot ainda. Sai. 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 Bom. Estou de Claymore. Vou matar esses dois só para não ter encheção de saco. Morre. Morre. Mas um. Morreu. Beleza. Vamos ver uma armadurinha. São as carnes. É. Vou deixar isso por aí. Vou focar no Nightcast antes que a noite acabe. Porque para quem não sabe. Se a noite. O sino da noite bater que acabou. O Nightcast não estiver aberto. Ele some na hora. Aí você perde. Então. Opa. Tocha. Espera aí. Beleza. Já foi embora. Mais um mochinho aqui. Como eu estava falando. O Nightcast ele some se a noite acabar. Então você tem que abrir ele antes da noite acabar. Ainda tem tempo sobrando. Vou matar aqui. Beleza. Só o Maldiçoado por enquanto. Mais um Lepro. Olha como tem baúzinho. Que delícia. Estou sem comida já. Mas eu acho que vai dar. Já. Peguei esse barril aqui no outro baú. Nossa. Mais um maldito de um Cavaleiro. Não sei se eu vou ter. É. Vamos jogar o bolo. Vamos jogar. Morre de graça. Caraca. Me dá 5 hits de Clemone esse Cavaleiro. Estou sem comida nenhuma agora. Ainda tem que matar mais esse. Vai de Clemone mesmo. Beleza. Vamos abrir o Nightcast aqui. Trouxe aqui uns pergaminhozinhos. Caso vinha alguém. Vamos ver se... Olha só o pergaminho agora. Olha que beleza. Pan. Corre meu filho. Está com medo. Pode correr. Está aterrorizado. Olha só que beleza. O uso do pergaminho no Nightcast. Bem útil. Nossa. Boa, boa. Vem se me tarra. Vários bagulhos. Vamos correr aqui que o tempo do pergaminho acabou. A gente vai ter que matar esse Cavaleiro aqui de algum jeito. Nossa. É mais um urso ainda. Está chatito. Floresta nível 3 é foda. Vamos matar ele. Vamos sair do mapa primeiro. Vai. Vamos pegar só o Cavaleiro por enquanto. O que eu vou fazer? Não tem nenhuma comida. Só tem essas carnes. Mas a carne não dá vida nenhuma. Vamos ver aqui. Eu acho que eu também não tenho nada no armazenamento. Vamos dar uma olhada aqui. É. Só tem bosta no armazenamento. Não tem comida nenhuma. Toma. Bom. É. Acho que eu tive uma ideia. Já sei o que eu vou fazer. Deixa ele vir que ele vai ver que ele vai arrumar comigo. Beleza. Cadê? É. Lá vem você. Vai. Vamos ver. Toma. X1 vai. Toma. Toma. Beleza. Fica temorizado aí por hoje. Toma. Toma. Aê. Caralho. Caralho. Esse pergaminho. Até que não é ruim não. Vocês viram, né? Quando ele está temorizado e você dá um hit nele. Ele sai do aterrorizamento e te ataca de novo. Então não pode dar mole não. Eu nem sabia disso. Mas consegui bater nele antes dele bater. Vamos relar um pouco aqui. Se eu abro um espaço. Pegar umas frutinhas. Porque se vir um bote eu estou na merda. Bom. Conseguimos pegar o Night Cash. Vou dar uma relada aqui. E vou pegar os outros baús. E quando eu já tiver pego os baús eu mostro pra você o que eu consegui em todos esses baús aqui. Beleza? Quando eu terminar de abrir tudo eu volto. Falou. Estou de volta aqui e olha só o que eu consegui. 15 carnes e 19 sementes. Eu estava precisando bastante disso para fazer uma comidinha. Para ir para a masmorra. De quebra ainda consegui 2 enxofres, 2 sementes de aveia e 2 sementes de mandrágora. Além dessa cimitarrazinha aqui e uma falcão ainda. Então pra mim valeu bastante a pena. E você? O que você achou? Valeu a pena? Não valeu? Deixa aí nos comentários se você quiser. Falando o que eu podia fazer diferente. O que você faz de diferente na hora de farmar lote noturno. E também se você gostou desse vídeo. Não se esquece. Se inscreve aí no canal. A gente está chegando nos 100 inscritos. E esse foi o vídeo de hoje. Uma gameplayzinha mais relax, mais relaxada. Mas semana que vem a gente continua com o nosso guia para iniciantes. E no próximo episódio. Você que ainda não matou o porteiro. Vai aprender como fazer isso. Num level baixo. E também sem usar nenhuma arma única. Eu vou ficando por aqui. Como sempre. Aquele abraço. E fui! E aí